Crianças que mudaram o mundo. Primeiro, eu fui procurar algumas crianças recentes, nos últimos dois séculos, que tiveram alguma relevância no mundo de hoje. Eu encontrei várias. Entre elas, eu queria destacar alguns. Primeiro, um jovem chamado Louis Braille, talvez você já ouviu falar dele. Louis Braille nasceu em 1809, morreu em 1852, mas aos três anos de idade, Louis Braille teve um acidente que o tornou cego. Mas isso não o impediu, de antes dos 12 anos de idade, criar o alfabeto Braille, que é um que os cegos leem com os dedos, com as pontas dos dedos. E em 200 anos, pouca coisa mudou daquilo que ele criou com 12 anos e mudou a vida de muitos cegos até hoje. Quer um outro exemplo? O Iqbal Masi. O Iqbal Masi, ele nasceu em 1983, não é muito tempo, né? E com quatro anos de idade, ele foi vendido como escravo para uma fábrica de tapetes no Paquistão. e a rotina de trabalho dele era de 12 horas por dia. Aos 10 anos de idade, ele conseguiu fugir e ele expôs ao mundo essa coisa que fazia, essa escravidão. e devido às suas ações, ele conseguiu libertar mais de 3 mil crianças. Infelizmente, antes dos 12 anos, ele foi assassinado pela máfia dos tapetes em seu país. Mas até hoje, o seu exemplo clama como um exemplo contra a escravidão infantil para muitas pessoas. Também no Paquistão, dessa aqui, com certeza você já ouviu falar, a Malala Iosafzai, não sei falar esse nome, desculpa aí, você que fala paquistanei, você pode me ajudar. Iosafzai, né? Dá nem para ler. Iosafzai. A Malala, vamos chamar de Malala, que está mais fácil? Você sabe a história da Malala. Ela, aos 11 anos de idade, ela denunciou abusos contra meninas praticados pelo Talibã, principalmente na área da educação. E muitas pessoas começaram a ouvir isso, começaram a se preocupar com isso. E a ação dela foi para outros países. Infelizmente, com 15 anos, ela foi receber um tiro na cabeça, você sabe essa história. Ela foi transferida às pressas para Londres e conseguiu sobreviver. E hoje, ela foi a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel da Paz. E foi considerada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Você diz assim, criança não faz nada? criança pode sim mudar o mundo. A outra que eu queria falar, uma jovem, talvez você já tenha ouvido falar dela, Anne Frank. Anne Frank também morreu no final da Segunda Guerra Mundial. Ela passou dois anos da sua vida escondida, ela era judia, ela passou escondida dos alemães, totalmente reclusa, num prédio comercial da Holanda. E ali, durante aqueles dois anos, ela escreveu uma obra chamada Os Diários de Anne Frank. E, segundo alguns especialistas, é uma ode a vida, a vontade de viver, a beleza da vida, e seus escritos, ainda criança, tem levado muitas pessoas a se inspirarem, e é uma mensagem muito maravilhosa, realmente, até hoje, fala, até hoje, os seus escritos falam. E tem muitos outros, mas eu fui atrás, daqueles que a Bíblia fala, porque eu fiquei pensando, Jesus fala sobre crianças, e eu achei dois versículos, que falam exatamente isso, um é Mateus, anote aí a referência, Mateus capítulo 19, versos de 13 a 15, pois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos, e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam, então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence, aos que são semelhantes a ela, e depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Jesus tem uma missão, para cada criança, e olha, pelo que eu li aqui, quem não é semelhante às crianças, você pode dizer, eu não sou mais criança, se você não for criança, no reino dos céus, você não entra no reino dos céus, o que significa isso? Significa que você não controla a sua vida, assim como uma criança, não controla a sua vida, você não controla a sua vida, quem controla a sua vida é Deus, o Edson e a Fernanda, estavam quietos aqui em Maná, vivendo a vida deles, aí Deus diz, eu quero um pastor, lá na, na igreja em Fortaleza, se eles controlassem a vida, eles diziam, não, eu tenho uma vida aqui, eu tenho uma beia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, mas não, eles vão, faz a vontade de Deus, isso é um coração de criança, o coração de criança, faz a vontade do pai, e, e nós somos crianças de Jesus, e Jesus quer nos usar, mas tem mais um texto, que ajuda a aclarar isso daí, lá em Mateus capítulo 18, versos de 1 a 4, também está aqui na tela, tem uma olhadinha, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus, e perguntaram, quem é o maior, no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam, e se tornem como crianças, jamais entrarão, no reino dos céus, portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior, no reino, dos céus, aí eu fiquei pensando, se Jesus, está falando, que as crianças, realmente, esse coração de criança, faz alguma coisa, deve ter na Bíblia, então, e foi também isso aí, que eu não achei, nenhum pastor, jamais, pelo menos, porque eu saiba, não vi ainda, explorou isso, eu não estou dizendo, que eu sou o cara, com certeza, alguém já estudou sobre isso, eu só sei que eu não achei, e olha que eu sei procurar, essas coisas, mas eu fiquei assim, encantado, que tem muitas crianças, na Bíblia, que fizeram, eu não consegui, nem esgotar a lista, quando eu estava falando, com alguém, sobre essa mensagem, você falou do Josias, eu lembrei do Josias, mas não falei dele, você falou da Tabita, eu falei, não, a Tabita eu tinha, mas eu, 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 não, não, não coloquei aqui, então, tem muitas crianças, eu queria destacar algumas, que, que vão nos ajudar, a tirar alguns ensinamentos, para nossas vidas, afinal, quem não tem o coração, de criança, não será grande, no reino dos céus, talvez nem entre nele, tá, então, vamos começar, vamos primeiro, com a primeira, Miriam, a garota esperta, Miriam, a garota esperta, a sua história está lá, em êxito, capítulo 2, tá bom, para ganhar tempo, nós não vamos ler agora, porque você deve se lembrar, da história, Miriam, era irmã de Moisés, irmã mais velha, ela era mais velha, que Arão, e mais velha, que Moisés, provavelmente, ela tinha, entre 9, e 11 anos, quando, Moisés nasceu, tá, provavelmente, e, e segundo, os historiadores, e teólogos, eles acham isso, e você sabe, que, o faraó, tinha dado uma ordem, que ele ia matar, todos os meninos, que nascessem, e a mãe, do, do Moisés, escondeu, porque a Bíblia, diz, viu, que ele era uma criança, especial, né, algumas pessoas, dizem, que quando ela botava na banheira, a água escorria, para um lado só, né, foi uma piada, tá, mas não é, acho que não era por isso não, acho que ela sabia pela fé, aí, ah, qual a ideia que ela teve, né, inspirada por Deus, eu vou colocar numa cesta, aqui, numa cestinha, vou, vou, betumar, para ela ficar boiando, e, vou jogar aqui, vou botar no rio, né, porque eu sei, que a, filha do faraó, anda por aqui, de vez em quando, ela toma banho aqui, né, só que a mãe, não foi lá, vigiar o menino, poxa, que mãe malvada, pastor, como é que faz isso, você não sabia, porque ela podia ser morta, se ela fosse encontrada, com aquela criança, e o que que ela fez, mandou a Miriam, por quê, por quê Miriam, porque com 9 e 11 anos, primeiro, ninguém acredita que com 9 e 11, 9 e 11 anos, é bandido, né, segundo, que toda lei do mundo, criança não é presa, alguns raros, por algumas coisas, mais sérias, mas não por, por uma criança escondida, então, ah, melhor Miriam, e Miriam, então, primeiro, poderia ter dito não, mas não, ela foi, e quando, a princesa, achou a criança, que abriu, era um menino, onde é que estava Miriam? Lá do ladinho, olha, que linda essa criança, né, se ela não gostaria, de eu, achar uma, qualquer mulher aí, que, que, que possa cuidar dele, aí, a princesa, hum, boa ideia, vai lá, né, e a Bíblia diz que ela, que ela foi, chamou a mãe dela, ela podia ter sido lesa, ter dito, ei, isso, e mãe dele, e a mamãe mandou vir aqui, mas não, ela era esperta, né, ela era muito esperta, e, e nisso, a gente já tem alguns ensinos, né, seja esperto, novas jovens, tá, olha o que diz em Mateus, capítulo 10, verso 16, Mateus, capítulo 10, verso 16, está aí na tela para você, eu, os estou enviando, como ovelhas, entre lobos, portanto, sejam prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas, essa palavra prudente, foi traduzida na NVI prudente, mas nas outras traduções, está esperto, seja esperto, como a serpente, que é a mesma coisa, prudente, esperteza, e sabedoria, é a mesma coisa na Bíblia, e, deixa eu fazer uma pergunta para você, é um bom lugar para ovelha estar, perto de lobo? Sim ou não? Não, mas Jesus disse, mas, pastor Jesus não gosta da gente, porque que ele mandou a gente para o lobo? Não, não foi que ele mandou, ele avisou, como é que ia ser, afinal, nós ainda íamos viver nesse mundo, ele lembra da oração dele? Eu não oro para que os tire do mundo, eu oro para que os livre do mal, então, já sabia que no mundo ia ter essas situações, agora ele nos avisa, para nós sermos prudentes, sermos espertos, como Miriam foi, nós podemos olhar, as coisas que podem acontecer, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter time, a gente tem que ter esperteza, porque afinal, o objetivo do lobo, é comer a ovelha, você aí, novas jovens, bora ver se você é uma ovelha boa, faz, olha que lindo, então, deixa eu dar algumas dicas práticas, para você, alguns insights, que deu e me deu, assim, não tem uma lista, com certeza tem mais coisa, bota aí, primeiro, desconfie, de quem não conhece bem, desconfie, porque você pode ser, alguém, um lobo, fantasiado de ovelha, então, desconfie, até você conhecer bem, até você ter certeza, de que essa pessoa é, você tem que pensar, será que é um lobo, não é, não é porque está com a Bíblia na mão, Satanás pega na Bíblia, tranquilo, tem gente que diz, Satanás tem medo da cruz, tem nada de medo de cruz, ele vai vir com uma cruz aqui, entendeu, ele vai vir segurando a Bíblia, ele vai vir com a camisa, da nova igreja batista, se eu quisesse vir para cá, pegar meninas, se eu fosse um, 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 um safado, eu ia me, me, me trozar com elas, entendeu, então você tem que ter cuidado, e a Bíblia diz que você conhece, o lobo, ou, a árvore, pelo rabo, ou, pelos frutos, pelos dentes, pelo aquilo que ele fala, da forma como é que ele age, então, você tem que ser esperta, meninas e meninos, mas principalmente as meninas, não que vocês são burras, não, mas vocês são mais carentes, vocês ouvirem uma música do Pablo, vocês já estão chorando, entendeu, quem é Pablo, nunca mais eu tinha ouvido falar desse cara, acho que morreu de Covid, alguma coisa, brincadeira, não sei, outra coisa, Deus foi me dando isso aí, afaste-se da janela de carros, o carro parou do seu lado, geralmente o que você faz, você está aqui, o carro para, você dá um passo para frente, porque você quer ouvir, nisso o cara te puxa, o carro parou do seu lado, deu um passo para trás, e digo, pode falar, e eu ainda faço assim, pode falar, você tem que ser esperto, você está andando, aí você viu que o carro parou devagar, perto de você, aí lá ele fez um retorno, não importa se ele é Uber, e só está fazendo o retorno, você também faz um retorno, entendeu, você esconde, você corre para onde tem gente, você tem que ser esperto, tem que ser esperto, outra dica, tenha um bom network, o que é o network, pastor, o net é rede, o work é trabalho, uma rede de trabalho, mas na verdade o network é as pessoas com quem você se relaciona, você precisa sair da sua caixinha, das mesmas pessoas, você tem que conhecer outras pessoas, as pessoas que tem um bom network, que conhece todo tipo de gente, conhece desde a pessoa mais especializada, como médicos, especialistas, quanto a pessoa que está lá, limpando, serviços gerais, o serviço braçal, você conhece de todos, olha a Miriam, a Miriam, vocês acham que a princesa do Egito, ia tomar banho, sem os guardas? Que nada, eu imagino que os guardas ficavam rodeando, mas Miriam devia conhecer a amiga da princesa, e ela chegou lá e disse, ei amiga, deixa eu entrar aí, eu queria ver aí como é que está as coisas, a princesa está tomando banho, e tal, vai, mas entra aí, eu conhecia, porque ela tinha um bom network, ela tinha o time certo, então sabe gente, vocês precisam sair dessa caixinha, eu vejo meninas, sabe, eu sei que você tem que ter as amigas, mas, você tem que estar sempre crescendo, sempre crescendo, nas amizades, conhecendo novas pessoas, olha, nós tivemos dificuldade, para juntar alguns GAs, naquela noite, Kids, desculpa, eles e elas, então se eu tivesse um GA, eu corria atrás, eu dava o meu jeito, sabe por quê? Porque, isso era importante, olha, você sabia, geralmente quando eu pergunto, dos casados, ei, como é que vocês se conheceram? Ah, foi numa festa do GA, puxa, foi no aniversário do GA, os GAs se juntaram, foi lá naquela noite, eles e elas, pastor, o que o senhor fez, a gente se juntou, eu peguei o salgado junto com ela, como o senhor disse, né, e eu fico pensando nisso, e gente, você precisa aumentar, isso é esperteza, também, às vezes você tem que deixar certas pessoas, para você, porque, a Bíblia diz, tire o velho para botar o novo, às vezes você tem que dizer não, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, outro, não espere ficar adulto para aprender, tem gente que diz assim, ah, quando eu tiver adulto, eu vou aprender, não, você tem que aprender agora, jovem um, jovem um, gente, você está com a faca e o queijo na mão, você tem um negócio aqui, olha isso aqui, isso aqui, pode ser uma coisa ruim, ou pode ser uma coisa maravilhosa para você, hoje, o conhecimento, não está mais dependendo dos doutores, hoje, você pode achar no YouTube, doutor YouTube, doutor Google, entendeu, se você souber achar as coisas, você, você vai, ter esse conhecimento, você estuda, em vez de você ficar, sabe, enquanto você ficar, tempos e tempos, nesse reels, 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 e no Tik Tok, vendo dancinha, e coisa legal, tem vídeo que é legal, porque eu tenho, às vezes o WhatsApp, eu ponho, aí tem um, que o cara pisa, quando ele sai, sai uma mulher lá, invocado, tem uns vídeos assim, você já viu esses vídeos, né, eu nunca vi, eu já vi uns vídeos assim, e se você deixar, você passa horas, vendo aquilo, não gente, cinco minutos, dez minutos, não tem problema, se for santo, né, não tem problema, mas, a tendência, é você passar mais tempo, do que é necessário, você tinha que passar tempo, estudando, ó, o próximo ponto, é, aprenda a investir agora, mesmo com pouco, todo jovem, devia já ter uma conta, numa corretora, entendeu, já devia ter, pelo menos, cem reais, no tesouro direto, olha, pode começar com trinta reais, você diz, ah pastor, mas não tem o dinheiro, para aumentar, não, não aumenta agora não, é só para você ter, porque quando você coloca o dinheiro lá, você vai querer aprender, se você não sabe, o que é IPCA mais, ah, tesouro prefixado, tesouro IPCA, com juros semestrais, se você não sabe, do que eu estou falando, se você não sabe, o que é tesouro selic, significa, que você já está atrasado, você precisa aprender, e hoje na internet, você consegue aprender, essas coisas, depois, você pode estudar, bolsa de valores, você pode estudar, fundos imobiliários, né, e não só isso gente, o conhecimento bíblico, hoje, você encontra, os melhores pastores, antes, para você encontrar, um pastor, desse bom, até inglês, você tinha que ir lá, nos Estados Unidos, hoje, você pode ver, a mensagem que ele pregou, ontem, eu posso ver, a mensagem que o Rick Warren, pregou, domingo passado, aqui ó, e você, com tanto tesouro, não tem sido esperto, então, preste atenção, próximo, Samuel, o garoto, que não se contaminou, Samuel, o garoto, que não se contaminou, talvez, você pensou, quando ouviu Samuel, ah, não vai ser o Esme aqui? sim, foi surpreendente, o que Samuel fez, ele era obediente, solícito, respeitoso, ouvia a voz de Deus, mas, isso não é o que mais me impressiona, na sua história, o que mais me impressiona, na sua história, é que ele não se contaminou, ele não se corrompeu, lá em 1 Samuel 2,12, fala que os filhos de Eli, você sabe, né, o mau exemplo, arrasta, os filhos de Eli, eram ímpios, e não se importavam com o Senhor, mas Samuel, não olhou, para o mal, ele olhou, para o bem, o que me impressiona, em Samuel, é que ele poderia ter, se, corrompido, como os outros, se ele quisesse, ele poderia ter sido, rei de Israel, ou ele poderia ter sido, os filhos do Eli, ao quadrado, porque ele viu, o que eles faziam, mas mesmo assim, ele não se contaminou, jovem, quando você é uma criança espiritual, você precisa fazer escolhas, e com certeza, Samuel fez as escolhas certas, claro, além de tomar o leite da palavra, as coisas básicas, como uma criança normal, tem algumas coisas, que toda criança, inclusive a criança, criança mesmo, precisa tomar, deixa eu falar algumas delas só, primeiro, os amigos que você anda, leia comigo, o provérbio 1,10, está aí na tela, meu filho, se os maus, então, tem gente aí, vamos lá, 1, 2, 3, já, meu filho, se os maus, tentarem seduzi-lo, não ceda, fale para a pessoa, do seu lado, como se você fosse, o pai dela, meu filho, se os maus, tentarem seduzi-lo, não ceda, e lá em provérbios 13,20, diz que aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, acabará mal, então, escolha os amigos que você anda, se esses amigos, só falam em nagirle, 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 só falam em drogas, só falam em meninas, só falam em coisas que não prestem, e as meninas também, se essas amigas não te instruem, manda na hora de trocar, tira o velho, para colocar o novo, não tem jeito, e tem mais, essas coisas contaminam, o exemplo arrasta, então, você precisa, decidir, quem vão ser os seus amigos, observe, seja esperto, faça as escolhas, não se contamine, outra coisa, as coisas que você acredita, as coisas que você acredita, desculpa, as coisas que você se diverte, eu passei, é, obrigado, as coisas que você se diverte, sabe, não é pecado se divertir, mas tem que ter cuidado, nunca com drogas, nunca com coisas erradas, nunca com coisas ilícitas, se divirta com o que é bom, gente, uma noite dessa aqui, isso aqui é melhor que maconha, eu nunca provei maconha, mas, eu acho que não é tão bom, quanto uma noite alegre, dançar, a dança do coacuito, com o palhaço coacuito, tá, agora, as coisas que acredita, lá em provérbios 22, 6 diz, instrua a criança, segundo, os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, quantos jovens aqui, ainda não fizeram 25 anos, levanta a mão, fica com a mão levantada, esse versículo é para você, você ainda é uma criança, porque biologicamente, você ainda não está preparado, e nem mentalmente, pode baixar a sua mão, você ainda é um processo em construção, então, significa que as coisas que você acredita, você precisa escolher, sabe, eu, quando eu era jovem como você, tinha coisa que eu não entendia muito bem, tinha algumas dúvidas, mas eu acreditei, que Deus me amava, eu fiz até uma oração, disse, Senhor, eu não sei se essa igreja, batista, chapada, que é o nosso nome oficial, eu não sei, eu não conheço muito bem, mas Senhor, se não for, uma igreja, que te ama, que é verdadeira, então me tira daqui, e Deus já me disse várias vezes, esse era o lugar, para você estar, mas eu fiz essa decisão, sem entender muito bem, eu decidi fazer a vontade de Deus, eu decidi acreditar, naquilo que Deus me falou, não naquilo que o diabo falou, como nós vimos na mensagem passada, outra coisa, as pessoas que lhe influenciam, quem é, as duas ou três pessoas, que mais lhe influenciam, para o bem, você tem que ter cuidado, porque se você ouve, como nós vimos na mensagem passada, o mal, ou pessoas que querem ser o mal, fingindo que querem ser o bem, você vai se dar mal, então, até as pessoas que lhe influenciam, você tem que escolher, sabe, quando eu era um jovem, iniciando aqui, eu nem era pastor ainda, vieram algumas pessoas, até líderes da igreja, tentaram me influenciar, tentaram me puxar, para o pentecostalismo, tentaram me puxar, para a rebeldia, tentaram me puxar, para uma vida, de hipocrisia, mas sabe de uma coisa, eu fui atrás, das pessoas que me influenciavam, por bem, eu tomei decisões, de me afastar, de certas pessoas, até mesmo líderes, que não estavam bem com Deus, façam as escolhas certas, como Samuel, não se contamine, próximo, a serva de Naaman, a garota evangelista, a serva de Naaman, a garota evangelista, Naaman, era um chefe, do exército, do rei da Síria, e, esse exército, tinha trazido, alguns cativos, de Israel, e entre eles, tinham uma menina, a Bíblia fala, menina mesmo, como criança, e ela era escrava, aqui na Bíblia, diz serva, mas é, é escrava mesmo, e, e, e Naaman era leproso, tinha lepra, e eu fico louco, com essa menina, sabe porquê? porque essa menina, não se colocou, numa posição de vítima, ela pode, podia ter dito, esse, esse, esse leproso, veio e me pegou, lá da minha casa, e agora eu estou aqui, como escrava, esse desgraçado, devia morrer, esse leproso, e ser tirado, cada um dos dedos dele, a cada dia tirar um, para ele morrer, esse desgraçado, mas vem, uma meninazinha, criança, e nos dá um exemplo, ela cumpriu, ainda no Velho Testamento, o maior mandamento, que é o amor, e Jesus tinha dito, ame seus inimigos, e ela já tinha amado o inimigo, e em vez de ela desejar o mal, ela desejou o bem, disse, se o meu Senhor, fosse lá em Samaria, em Samaria, que é onde ficava o rei de Israel, e falar com o profeta, ele o curaria, e aí você sabe, o resto da história, Naaman foi lá, e se curou, e essa menina cumpriu o mandamento, jovem, evangelismo, não é um método, evangelismo, é um estilo de vida, se você não vive, o coração, de apontar as pessoas, para a cruz, para Samaria, para Jerusalém, para a cruz, a gente, está só se enganando aqui, eu ia passar um vídeo, mas, não deu tempo no primeiro, não vai dar tempo nesse, é, mas eu vou contar a história do vídeo, é um barco, que, naufraga, e um outro barco, que é o salva-vidas, chama-se, Corpus Christi, olha o nome do barco, aí esse barco, é chamado, para fazer o resgate, que era o trabalho dele, só que, lá dentro do barco, eles estão, se arrumando, para uma festa, e também, para aprender, como salvar as pessoas, eles estão lá, dentro do barco, quietinhos, bonitinhos, e quando eles são ditos, são chamados, vocês tem que ir lá, lá fora, nesse perigo todo, eu não vou não, e de toda aquela festa, seis pessoas apenas foram, dar as suas vidas, para salvar as pessoas, sabe qual é, o meu maior medo, o meu maior medo, para essa igreja, para esses jovens, é que nós nos tornemos, evangelistas, de dentro do barco, que nós não nos preocupemos, mais com as pessoas, que estão morrendo, se não queima no seu coração, um desejo por almas, talvez você, não tenha o amor de Jesus, em você, eu tenho me preocupado, porque em algumas programações, a gente chama, diz, olha, traga seus amigos, vem alguns gatos pingados, eu entendo, a pandemia, as pessoas não querem vir, mas eu fico, Senhor, será que esses jovens, deram o seu melhor, será que esses jovens, se esforçaram, Senhor, será que o erro é meu, o que está acontecendo, Senhor, para nos dar amor por almas, nos dar amor por almas, eu não quero ser, um evangelista, de carteirinha, eu não quero ser, um evangelista, de dentro do barco, falando como salvar, eu quero que vá salvar, pense nisso, jovem, o próximo, o menino dos cinco pães, e dois peixinhos, meu pouco, é tudo, nas mãos de Deus, lá em João, capítulo 6, verso 9, diz que, está aqui um menino, que tem cinco pães, de cevada, e dois peixinhos, mas o que é isso, para tanta gente, gente, nós não sabemos, a idade exata, desse menino, é, a palavra, pode ser traduzida, por rapaz, mas no sentido, de moço, de novinho, bem novinho, tá, e, e esse menino, ele, ele levou a merenda dele, sei lá, ele pensou, vai que o pregador, prega muito, aí levou a merenda, cinco pães, e dois peixinhos, quando você pensa peixinho, você pensa em que? Dois pacus, né? Eu imagino, duas sardinhas, daquelas pequenas, e cinco pães, o que você pensa, para uma pessoa? Eu penso em cinco pãezinhos, cinco pão de queijo, daquele que a gente come, assim já era, ele bem pequenininho, assim, né? Isso que eu penso, a merendinha dele, ali numa coisinha, porque ele já levava coisa grande, e sabe, esse menino teve fé, sabe por quê? Olha só o que que André diz, mas antes do que André diz, deixa eu falar o que que eu penso, eu acho que o menino chegou lá, e disse assim, ei moço, chamou o André, ele ouviu, de alguma forma, Jesus falando lá, e com os discípulos lá, manda comprar, não sei o que, não tem todo mundo com fome, ele disse, eu tenho aqui, cinco pães e dois peixinhos, aí quando o André chega, ele diz, olha senhor, aqui está um rapaz, que disse que tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O bicho não tinha fé mesmo, mas o menino teve, e entregou, tudo que tinha aquele pouco, e Deus fez muito com aquilo, Deus multiplicou, sabe jovem, às vezes você diz, eu sou só uma criança, eu sou só um, eu não tenho muita coisa para oferecer, mas o Cristo está aqui, ele sabe, a gente não tinha muita coisa para oferecer, quando nós começamos essa igreja, lá na Chapada, com 150 pessoas, mas o pouco que nós tínhamos, o pouco do conhecimento que eu tinha, porque eu fui aprendendo, junto com o crescimento da igreja, e hoje ainda estou aprendendo, eu tenho muita coisa para aprender, mas eu ofereci aquele pouco, e eu tenho certeza que todos que ofereceram, olha só, Deus plantou, e regou, nós já estamos lá em Fortaleza, em outros lugares, então sempre entenda, que Deus, Ele é especialista no pouco, é o pouco que Ele gosta, você tem pouco, você tem pouco tempo, você tem pouco energia, você tem pouco, traga para Deus, que Deus vai multiplicar, e o último, Jesus, para o alto, e avante, lá em Lucas, capítulo 2, queria que você abrisse, Lucas, abra aí a sua Bíblia, e deixa aí no capítulo 2, e a gente vai começar no verso 40, acharam? Lucas, capítulo 2, verso 40, diz assim, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, está falando de Jesus, agora passa para o 52, Jesus ia crescendo, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, e dos homens, deixa a Bíblia aberta aí, sabe o que eu aprendi aqui? que Jesus crescia por igual, ele não se preocupou só com a parte espiritual, a gente vai ver daqui a pouco, que ele se preocupou com a parte mental, de conhecimento, e se preocupou com a parte física também, olha Jesus nos dá um exemplo, olha aí o verso 41, todos os anos seus pais, iam a Jerusalém, para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade, ele subir a festa, conforme o costume, 12 anos subindo, e descendo, pastor, mas o que é isso aí? deixa eu olhar o mapa para você, são quase 150 quilômetros, de Nazaré, até Jerusalém, subindo ladeira, hoje você faz 150 quilômetros, tem uma hora e meia no máximo, naquele tempo, era no mínimo, a pessoa que vinha mais rápido, gastava dois dias, ela tinha que dormir, lá por perto de São Maria, e depois descia no outro dia, subia quer dizer, mas normalmente com crianças, eram dois dias, ou três dias de viagem, três dias ou quatro dias de viagem, que seria duas noites, ou três noites, então, Jesus tinha que ter pique, para aguentar essa, essa viagem, desde cedo, alguns de vocês, se Jesus dissesse assim, vamos ali de São Maria até, de Nazaré até Jerusalém, você não iria, porque você não tem língua, nem para chegar lá, e a parte de conhecimento, Jesus, aos 12 anos, aonde que Ele estava? no templo, fazendo o quê? Fale para mim? Ensinando? Onde você aprendeu isso? Você aprendeu errado, eu vou, acabar, com esse ensino, da sua professora de EBD, mas, você não tem culpa não, eu até essa semana, também, pensava, se me fizesse essa pergunta, eu dizer, estava no templo, ensinando, eu sempre imaginei, essa cena, Jesus com uma régua na mão, os, os, os mestres da lei, sentadinhos, Jesus dizendo, olha isso aqui, e aqui, tal, né, e os fariseus dizendo, é verdade, que um enino inteligente, nunca, foi verdade isso, pastor, você está pregando, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, olha aqui, o verso 45, não encontrando, voltaram a Jerusalém, para procurá-lo, depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, quem ouve, está aprendendo, e fazendo-lhes perguntas, aí você coça a cabeça, mas pastor, eu ensinando, não, esse ensinando, vem, do outro versículo, que ele diz assim, que os 47, que eles, todos os que o ouviam, ficavam maravilhados, com o seu entendimento, e com as suas respostas, porque eu imagino assim, Jesus realmente, estava aprendendo, aí, só que quando os fariseus, falavam alguma coisa errada, ele dizia, mas não é assim não, é assim desse jeito, então de certa forma, ele estava ensinando sim, mas o destaque, não é esse, o destaque, é que ele estava, aprendendo, ouvindo-os, e sabe, o que eu aprendo aqui, é que se Jesus, quer que a gente, seja imitador dele, a gente tem que estar bem, fisicamente, mentalmente, no conhecimento, e espiritualmente, não é só uma parte, como uma jovem, uma mãe me ligou e disse, pastor, o que você está ensinando aí, eu digo, o que foi? A minha filha disse, que não vai mais estudar, porque o Senhor ensinou, que é para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas, seriam acrescentadas, eu falei, me dê o nome da sua filha, que eu quero dar um estapa nela, que é isso, eu nunca, eu já ensinei isso para vocês, para você largar a faculdade, isso tudo, eu mando vocês fazerem, tudo igual, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, é prioridade, mas nunca disse, que você não tem que buscar as outras coisas, então, busque ter um corpo melhor, busque ter uma mente melhor, e busque ter o espírito melhor, que essa seja, a nossa oração, coloque a sua mão, no seu coração de criança agora, e, ore, essa oração comigo, feche seus olhos, diga assim, Papai do céu, muito obrigado, porque tu sempre me ensina, eu quero ter, um coração de criança, me ajuda, a fazer a tua vontade, me ajuda, a mudar o mundo, se não for o mundo todo, pelo menos, pelo menos o mundo, de muitas pessoas, muito obrigado, porque tu me amas, eu te amo também, Papai, em nome de Jesus, Amém, que Deus te abençoe, obrigado. Amém.